Combate ao crime na região metropolitana, 200 novos policiais já estão nas ruas, mas seriam necessários pelo menos mil a mais. Veja também, em busca de profissionalização, Sindicato dos Motociclistas do Estado vai acionar o Ministério Público para que Prefeitura ofereça cursos de capacitação. Ainda, barco para limpar o arroio de lúvio na capital, ação especial para retirar o lixo depositado pelos próprios moradores, começou hoje. Movimento no comércio, vendas do Dia das Mães devem crescer até 5,5% em relação ao ano passado no Estado. E a previsão do tempo, depois do calor, vem chuva e temperaturas mais amenas. Veja agora, Nubra Notícias. Boa noite. 200 novos policiais já reforçam a segurança na região metropolitana. Outros 60 devem assumir nos próximos dias, mas segundo o Comando Regional da Brigada Militar, seriam necessários pelo menos mil soldados a mais. Em Canuas, por exemplo, os casos de homicídios e tráfico de drogas aumentaram este ano. Stephanie faz parte do grupo de 200 policiais recém-formados. Com apenas 22 anos de idade, veio do sul do Estado para trabalhar na Central de Operações do 190. Aqui são recebidas, em média, mil ligações por dia sobre diversos tipos de ocorrências. Eu sinto que eu posso ajudar mais aqui dentro, procurando solucionar os problemas. Eu vejo através da comunidade, na minha volta mesmo, me perguntam as coisas por fora, porque sabe que eu sou policial e já vem tirar as dúvidas. E assim eu tento resolver o máximo que eu posso. Há um mês, as cidades que têm maiores índices de criminalidade ou falta de efetivo tiveram reforço. Hoje, são 1.460 policiais militares atuando só na região metropolitana. De acordo com o Comando Regional da Brigada, o ideal é que esse efetivo dobrasse. Os novos policiais foram distribuídos nas sete cidades do comando. Nossa equipe percorreu o centro de Canoas no horário do meio-dia, um dos mais movimentados, e encontrou apenas um policial. De acordo com o Comandante Regional, o município recebeu 80 novos PMs e eles estão desenvolvendo atividades estratégicas. Nós vamos poder restaurar algumas atividades que nós tínhamos parado, por exemplo, o policiamento a pé, nós vamos poder aumentar o patrulhamento de motocicleta, nós vamos aumentar as patrulhas, nós vamos aumentar as barreiras. Então, ou seja, o conjunto todo, com certeza, vai nos dar uma tranquilidade aí e a comunidade também pode ficar tranquila que nós vamos aumentar inclusive o número de prisões. Canoas registrou o dobro de homicídios e mais casos de tráfico de drogas e crimes relacionados ao tráfico de armas no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2012. Os roubos de veículos, um dos principais problemas da região, caíram 30%. A Secretaria Municipal de Segurança Pública dividiu a cidade em quatro zonas e as ações vêm sendo realizadas de forma integrada pela Polícia Civil, Brigada Militar e Guarda Municipal. Hoje o homicídio aqui na cidade, por exemplo, 71% dos homicídios tem apontado a sua autoria. Esse trabalho sistemático integrado de todos, a gente certamente iremos reduzir esses indicadores de violência. Camilo mora há quase 30 anos no Guajuviras, bairro que tem um território de paz desde 2010. Ele acha que a segurança melhorou, mas ainda há muito para ser feito. Tira, assim, que tem acontecido, assim, briga deles com eles, agorizaram com guria aí. Então isso aí não é qual lugar para dar tiro, para que lugar eles dão tiro. Ainda dá medo de sair da noite na rua? Ainda dá, sim. Dá, sim. Precisaria reforçar? Reforçar mais, para dar mais tranquilidade para nós. Dois suspeitos de fazerem parte do esquema de corrupção e venda ilegal de licenças ambientais foram liberados nesta quinta-feira após prestarem depoimento à Polícia Federal. Até agora, quatro dos 18 presos na Operação Concultari estão em liberdade. E a Polícia Federal confirmou hoje que pelo menos 100 pessoas serão intimadas a depor. Todos os suspeitos devem ser ouvidos nesta quinta-feira. A Prefeitura de Novo Hamburgo prorrogou em mais 30 dias o prazo para a regularização dos mototaxistas e motofretistas que atuam na cidade. Quem já está regularizado ganha mais dois meses para realizar por conta própria o curso de qualificação. Com 285 profissionais cadastrados, Novo Hamburgo e a Cidade Gaúcha com o maior número desta categoria em situação regular, de acordo com a Prefeitura. Essa motofretista fez o curso antes de se tornar obrigatório para a categoria. Para ela, a iniciativa deve ser do profissional. Na verdade, o que a gente acha que é prorrogação, tá? Ela é um descaso com quem se prontificou a ir lá e pagar e fazer o curso. Ou seja, como sempre, quem cumpre a lei, quem está regulamentado, vai pagar o preço pelos que não têm interesse nenhum na atividade. Para os colegas, adiar a obrigatoriedade vai beneficiar apenas quem usa a atividade como complementação de renda e não pretende se profissionalizar. Eles não se enquadram dentro da lei porque não querem gastar, entendeu? Ou porque tratam o serviço como um bico, é só um freelancer, são aposentados ou trabalham em alguma empresa, vêm só fim de semana brincar de motoboy, entendeu? Para denigrir a imagem de quem realmente trabalha e quer continuar na profissão, entendeu? Novo Hamburgo é uma das cidades da região metropolitana que decidiu prorrogar o prazo de fiscalização para a lei dos motoboys. O Sindicato dos Motociclistas Profissionais exige que a Prefeitura ofereça um curso de especialização para os trabalhadores. O acordo foi feito no começo do ano, período em que a Prefeitura era ocupada interinamente. O Sindimoto encara a demora como um desrespeito à classe e vai pedir a intervenção do Ministério Público. Muita surpresa. A situação de Novo Hamburgo, quando a Prefeitura assume um compromisso, independente de quem seja o prefeito, ela tem que cumprir, porque nós temos a obrigação de cumprir a lei maior, que é a Lei 12.009, e o município tem que cumprir a parte dele sob pena de prevaricar, e eu entendo que Novo Hamburgo já está prevaricando. O secretário de Mobilidade Urbana e Segurança de Novo Hamburgo afirma que a burocracia e o custo impedem a adoção imediata do programa de qualificação bancado pela Prefeitura. Mesmo diante do acordo, a Secretaria defende o começo da fiscalização. Na verdade, nós temos todo o interesse que todos estejam cumprindo a legislação, o que significa segurança para os usuários. Então, nós também não podemos ficar aí prorrogando eternamente, gerando ainda insegurança para quem utiliza esse transporte. Os contribuintes que perderam o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda já podem enviar as informações a partir desta quinta-feira. 1.860.000 gaúchos prestaram contas à Receita Federal dentro do prazo. Quem não enviou o documento terá de pagar multa de R$ 165,74, ou 20% do imposto devido. Ao contrário de anos anteriores, o programa gerador já está atualizado para o cálculo da multa e para a impressão da guia de pagamento. A seguir, começa a limpeza do arroio de lúvio em Porto Alegre. Todos os meses, uma equipe vai recolher o lixo jogado no local. E a previsão do tempo, depois do calor, as temperaturas ficam mais amenas no estado. Já, já! A Escola de Trabalhadores Domésticos está com inscrições abertas até o dia 30 de maio para o curso de qualificação em canoas. Interessados devem ter, no mínimo, 18 anos e renda familiar de até R$ 1.350,00. A Escola de Trabalhadores Domésticos está com inscrições abertas A Escola de Trabalhadores Domésticos está com inscrições de canoas. A Escola de Trabalhadores Domésticos está com inscrições de canoas.